Ei Jesus Ei Jesus Sem motivos Te deixei para afetar Ei Jesus Ei Jesus Sou eu mesmo Vou ter pra te procurar Ei Jesus Ei Jesus Sem motivos Te deixei para afetar Toda minha vida Eu vivi Na tua casa Aqui nada me faltou Mas um dia Quando me despercebi O pecado para o mundo Me levou Gastei todo o meu dinheiro Por aí Estou faminto Já não sei o que eu sou Sou apenas fragmentos Mal de mim Me recomponhas No poder do seu amor Ei Jesus Ei Jesus Sou eu mesmo Vou ter pra te procurar Ei Jesus Ei Jesus Sem motivos Te deixei para afetar Ei Jesus Ei Jesus Sou eu mesmo Vou ter pra te procurar Ei Jesus Ei Jesus Sem motivos Te deixei para afetar Hoje Hoje já não quero mais voltar Para o mundo Que tanto me machucou Fui escravo da miséria Pra pecar Hoje busco Teu perdão E teu amor Por favor Me deixe aqui Neste cantinho Na tua casa Que sempre Me acolheu Me receba Pois estou Arrependido Reconheço Que só tu és O meu Deus Ei Jesus Ei Jesus Sou eu mesmo Voltei pra te procurar Ei Jesus Sem motivos Te deixei para afetar Ei Jesus Ei Jesus Sou eu mesmo Voltei pra te procurar Ei Jesus Ei Jesus Sem motivos Te deixei para afetar Sem motivos Te deixei para afetar Sem motivos Te deixei para afetar